Música Encontrar e investir na formação de novos talentos esportivos que vão defender a bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. É o programa de incorporação de atletas de alto rendimento nas forças armadas que já preparou equipes para os Jogos Mundiais Militares Rio 2011 e também para as Olimpíadas de Londres. Faça chuva, sol ou vento, os arqueiros da Força Aérea Brasileira estão sempre de olho no alvo. A missão deles é representar o Brasil em competições internacionais de tiro com arco, como os Jogos Mundiais Militares de 2015 na Coreia do Sul e as Olimpíadas no Rio em 2016. Daniel Xavier já era pentacampeão brasileiro e bicampeão sul-americano quando entrou para as Forças Armadas em 2014. A Força Aérea Brasileira abriu concurso para os atletas do tiro com arco, no caso, e outras modalidades também para estar complementando o quadro de militares que vão estar participando dos Jogos Mundiais Militares para a continuidade dos resultados, tanto de 2011, que foram os Jogos Mundiais Militares no Rio de Janeiro, e esses atletas que já faziam parte da seleção brasileira vieram já de treinamento nessa modalidade e de competições também participando dessa modalidade. A seleção foi feita por um edital público, em que o atleta se inscreveu e teve o desempenho em competições avaliado. O programa é uma parceria entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Esporte. Daniel virou terceiro sargento temporário na corporação, assim como Sara Niquitim, tricampeã brasileira. Os atletas podem permanecer nas Forças Armadas por até nove anos. Como nós somos sargentos, a gente recebe o salário, então a gente pode ser atleta em tempo integral. Isso é muito importante, porque na nossa modalidade isso é recente. Isso proporciona muitos ganhos para a gente, porque a gente pode ter mais treinamentos e aumentar muito a qualidade dos nossos treinos. O programa de incorporação de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas oferece, além de um salário mensal, toda a estrutura de treinamento, incluindo o apoio de profissionais como nutricionistas, maçoterapeutas, fisioterapeutas e, claro, atendimento médico e odontológico. Marinha, Exército e Aeronáutica já incorporaram em seus quadros, desde 2009, mais de 600 atletas. Nas Olimpíadas de Londres de 2012, dos 256 representantes em diversas modalidades, 65 eram militares que participavam do programa. Eles foram responsáveis por 5 das 17 medalhas conquistadas pelo país. No total, são 29 esportes atendidos, sendo que 5 são exclusivos dos jogos militares, como o paraquedismo, os pentátulos militares e a orientação. Para o programa deste ano, foram 10 milhões de reais do Ministério do Esporte e 10 milhões de reais do Ministério da Defesa, entre salários e equipamentos. De 2011 para cá, nós fomos incorporando, refinando esse projeto e hoje eu diria que nós temos aí, dentro do conjunto de atletas nacionais, nós temos uma grande quantidade deles que faz parte das nossas forças armadas. Só para ter um exemplo, a gente tem hoje dos bolsas, das quatro tipos de bolsas que o Brasil tem pelo Ministério do Esporte, para estimular os atletas, os melhores atletas, praticamente metade delas estão concentradas também em atletas militares. Os atletas incorporados ao serviço militar podem continuar competindo em seus clubes de origem e ainda receber patrocínio. Quando convocados, precisam comparecer às unidades da força que fazem parte. É um prazer estar fazendo parte dessas duas famílias, que na verdade, uma se completa com a outra. Tanto o esporte quanto a carreira militar tem muita coisa em comum nesse meio.